Olá pessoas, oi Isso vai ficar muito bom Sim, bem Pessoas, olá que tal Hoje nós vamos fazer uma mesa, tá? Uma mesinha de apoio Então nós vamos usar esse prato aqui que é de De vasos De plástico Como ele tem esses desenhos, essas entranhas ali A gente cortou esse papelão Vamos colocar aqui E vamos forrar ele com um plástico, né? Pra não sujar aqui e não agarrar o concreto aqui O que que eu fiz? Olha só Peguei esses arames, ó Transpassei aqui Dá pra ver? Ó, transpassei eles aqui Esse aqui, como o prato Pra parte de cima ele vai ser maior Então eu fiz um arame maior e aqui uns arames menor Estão transpassados, ó Dobrados E a gente vai fazer isso aí E eu não vou encher o cano todo, tá? A ideia é encher o cano só até essa altura aqui, ó Que daí fica uma altura boa, na altura do prato, né? Ele fica firme e fica resistente Igual aqueles pedestais que a gente já fez Mostramos pra vocês os pedestais, né? Tem até um trio de pedestal também E olha aqui, ó Essa é a massa A massa, ela tem Brita, né? Então eu fiz pra cada medida de cimento Uma de Argamassa Coloquei Dois potes desse De Margarina E a brita que eu usei foi essa aqui, ó Uma brita bem pequenininha, ó Coloquei dois potes de Brita Desse pote aqui E dois potes de areia Pra uma medida de Cada medida de cimento Uma medida de Argamassa, né? Beleza? Oiê Eu não vou Eu não vou encher o cano todo Como eu falei no começo, tá? Eu vou só colocar um pouco aqui, ó Até uma certa altura Que eu imagino que vai ficar nessa altura aqui Que altura? Na altura do Do areia Não, nessa altura aqui, ó Do Ah, do prato Do prato Uhum Talvez um pouquinho de tua massa Só pra dar um pezinho também, né? Pra não balançar Porque vai ser uma mesa Eu também fiz as marcas aqui, né? Na altura do prato Dá mais ou menos isso aqui Eu fiz no meio, né? Então pega por baixo Quanto por cima A gente vai ter que fazer Mais pesadinho A parte de baixo, bem Eu acho que já tá o suficiente Sim Vou Colocar aí Eu vou ter que fazer uma massa Acho que ele tá um pouquinho pro lado Mas depois a gente bota coisa pra ver, né amor? É, e eu vou fazer uma massa Depois só com areia Pra dar um acabamento mais liso aqui em cima, né? Uhum Sim Porque faltou também, né? Além de ter faltado massa Fazia pouca Gente, eu completei Então ali com a massa agora Sem brita, né? Pra ficar mais Mais liso Depois eu passo uma espuminha Pra alisar um pouco mais Ficar um acabamento mais lisinho Mais bonito Enquanto isso Por favor Deixa um like Vai deixando um like aí pra gente O like é o nosso termômetro É o nosso pagamento A gente produz o conteúdo E vocês pagam com um like Beleza? Obrigado a todos, né? E vamos acompanhando aí Que vocês vão ver Que coisa bonita vai ficar isso aí Pessoal Essa parte de cima É a que já estava pronta, certo? Secou já E agora eu vou Concretar a parte de baixo A gente só não tirou a forma Não tiramos a forma de cima ainda A gente vai tirar depois E mostrar pra vocês O que acontece aqui É o seguinte, ó É Eu não tenho como fixar Isso aqui Pra ele não pender pra um lado Ou pra outro, né? Então o que eu fiz? Nós vamos colocar aqui Nesse canto Que Aí ele suporta lá Pra ficar Mais ou menos nivelado, né? Essa é a ideia Se vai ficar 100% A gente não sabe Porque é artesanato, né? Mas vamos à segunda etapa A ideia é colocar Essa massa aqui, ó Depois quando eu virar Ela vai sentar, né? Ela baixa Ela desce, né? Bem Ela desce, é Pra equilibrar o peso A massa tem brita Ah, mesmo adota Brita, areia Cimento Um pouco de argamassa E cola Ó Já escorreu tudo, né, Bem? Já Vou chamar pro teu lado Hum, puxar-se o plástico Pronto E aqui depois A gente pega o nível A gente pega o nível pra ver E vai ajeitando ele Aqui eu vou deixar um Sobrar uma faixinha Pra eu colocar uma massa Uma massa mais fina Depois Porque essa parte aqui É o pé A ideia é que esse prato maior Seja a parte de cima da mesa, né, amor? Sim Mesa que vai ter uma surpresa Olha aí, ó Vai ter bem o concretinho O dia tá pra chuva hoje Por isso tá meio embaçado O tempo aqui Mas eu coloquei ali agora Eu completei com a massa fina, né E agora Só passar depois Uma esponjinha Pra deixar mais lisinho possível Vai ficar legal Bom, gente Vamos tirar a forma aí Da parte de cima Porque nós tivemos Uma excelente ideia Nós, eu, né, Bem? É Nós, tu E isso foi tu mesmo, né, Bem? Foi Saiu fácil, né, gente? Porque tem o plástico, né? Daí com aquela tampa lá Não ficou marcado aquele negócio Que eu não sei se você já mostrou no começo Sim, mostramos Aí não ficou as marcas, né? Por causa do papelão Também não molhou muito o papelão Ele não agarrou na peça, né? E olha aí, ó Está aí, ó Nossa mesa Ai, que chique Agora vamos fazer a toalha Então nós tínhamos pensado Anteriormente em fazer Nós vamos mostrar depois Fica até o final Que você vai ver aonde Que nós vamos colocar isso Mas nós tínhamos pensado Em fazer apenas esse apoio Pedestal Mas aí Veio a ideia De Botar uma toalha por cima E isso aqui é a massa da toalha Essa é a massa da toalha Eu escolhi esse tecido mais grosso Que eu acho que vai ser melhor Vamos lá então, né? Gilmar, qual é a massa? Bueno Uma medida de cimento E uma medida Para cada medida de cimento Uma medida de argamassa Ou morteiro Como falo lá Em espanhol, né? Que é a mistura de Para colar a cerâmica Então essa é a argamassa E vai também duas colas de Duas colas? Não, duas colheres De cola branca Eu coloquei um pouco mais aqui Porque eu quero que ela fique já bem Dura Oh, viu? Que daí a cola já Ajuda bastante Então repetindo Para cada medida de cimento Vai uma medida de argamassa E cola branca A Rosa colocou Eu tinha posto duas colheres Ela colocou mais um pouquinho Mais duas Então quatro colheres Por quê? Porque a ideia é que Esse pano fique mais firme, né amor? Sim, ele que fique Para a gente não ter que estar fazendo Tanta de mão, né? De reforço É de reforço E daí a cola também deixa um Um brilho já Isola É muito bonito Quando a gente usa cola É vero? Então o pano é embebido nessa Mistura aí Que não é muito mole Nem muito dura, né? Embebedado, né? Fica embebedado Bebim, bebim da Silva O furinho no meio do pano ali Como sempre, né? Para mais ou menos ter uma noção Do centro da peça E você vai ver a cor Que vai ficar isso aí Depois o quê? Que nós vamos aprontar com isso E assim O artesanato é isso A gente vai tendo ideia Começa a fazer um projeto De repente Muda Acrescenta alguma coisa Melhora Às vezes piora, né, amor? Às vezes nem termina Às vezes nem termina Mas geralmente nós terminamos, né, pai? A gente tem muito Tem hoje O benê Olhando aqui A saia de lá Parece que está mais curtinha Não sei se está bem Centralizado Você que cortou isso aqui Para mim hoje, tá? Lembra? Uhum Eu que corti o pano Aí, ó Uma puxadinha de nada Já deu a impressão Que está mais ou menos Na mesma altura E aí, na sequência A gente vai mostrar para vocês O que é que vamos fazer Esse fiapo aqui a gente corta Com a tesoura depois Que amor? Esse fiapo aqui, ó Que fica pendurado Eu corto com a tesoura depois Ah, uns fiapinhos, né? Uhum Acho que vai ficar bem dez Então você acompanha até o final Já deixa um like Para ajudar o canal Para nos motivar Por favor Motivado a gente é, né? Bem, a gente só quer Motivado, é A gente só quer um like Para que mais pessoas Possam curtir o YouTube Mostrar para outras pessoas E outras pessoas Também terem essas ideias Dá like para nós também Reparou aqui, ó Como a Rose falou Como fica bonita A massa, a cor Tem até um brilho, né? Em função da cola branca, né? Que é posta junto Fica quase igual a minha cabeça Sem cabelo Ah, ó, ó Eu ainda tenho um pouco, né, amor? Mas aí fica lisinho, lisinho Só que eu não sei fazer bolo Mas vai ficar muito bonitinho E depois também Se não ficar tão liso, né? Fazer o quê? Ninguém é perfeito? Se for preciso A gente depois passa uma esponjinha, né? Ah, eu acho que não Não sei Vamos ver Então tá bom Vamos para a secagem E depois a... Vamos para a secagem E depois a... Blá Bom, pessoal Uma ideia chama outra E outra e outra, né? Para aquilo que nós queremos Para onde vamos colocar Vai ficar muito interessante A gente enrolar em volta do tecido Ah, em volta do cano Esse tecido aí, ó Porque do jeito que eu quero pintar Que é cor de madeira Não pega no cano a tinta Nesse cano plástico, não é bem? É E daí eu quero fazer cor... É, madeira, né? Madeira envelhecida É Daí então eu vou passar essas faixas aqui Para poder depois colar Não, colar não Pintar da cor que eu quero Porque senão a tinta não pega Senão não vai pegar a tinta Que a gente pretende passar Mas já fez teste, não dá certo, né? Uhum Isso aqui é só para ter tecido mesmo Não precisa nem ser enrolado Pode ser só Cortar um pedaço da grossura do cano E colocar Gente, como a ideia De enrolar esses panos aí Surge depois de a Rose ter colocado a toalhinha Vai dar um pouco de trabalho para colocar ali embaixo Então se você for fazer um desse para você A ideia é que antes de colocar a toalhinha Você enrole o cano todo Porque senão, olha aqui, ó Vai dar um pouco de trabalho para a Rose enrolar lá em cima Não é o fim do mundo Mas... Também, quem vai usar tinta normal Não é problema É O cano pega Nós vamos usar tinta com cera Como é que é o nome daquela tinta, né? Nós vamos usar neutral com cera É, daí não pega no cano Aí ele não firma no cano Mas se você observar Aquela parte laranjada ali, ó É uma cera É uma tinta normal, tá? De parede Ele pega no cano Não pega Não pega é que a gente vai passar aqui Neutral com cera Com cera Nem a cera não gruda Então vai dar esse pequeno trabalhinho aí Mas vai ficar muito bom Só olha aí se está pegando aqui no pano Está Está cobrindo? Aham Está cobrindo bem, amor Encostou, né? Aham Lá já encostou? Aham Ai, ai Bom, pessoal O pé dele está concretado, né? Então a gente Ele está bem pesado Nós viramos de cabeça para baixo Parece uma forminha de bolo, né? Aqui está a nossa toalha Ficou bem fina Mas eu vou fazer ela mais fortinha Reforçar, né? É Eu estou tirando aqui Os fios que às vezes fica o tecido desfia E aí fica uns fiapos assim, ó Aí eu tiro um pouco, né? Um pouco É perfeccionista Nem tanto E aí a gente vai tirar a forma aqui agora do pé, né? Vamos desenformar esse cara aqui, ó Vamos lá? Bem fácil Vamos ver se ficou Ficou Do jeito que tu querias Desenho? Ficou Olha aí Ficaram as marcas que a Rose queria, né? Olha só O fundo ficou Olha que bem O fundo Ficou feio Mas a gente vai dar uma arrumadinha Mas ele vai ser reforçado, né? Passar uma massinha ali O que aconteceu aqui, gente? Aconteceu que o cano Essa parte branca aqui é o cano, né? O cano foi até o fundo, ó Ele foi até o fundo O que é bom, né? Que tem os arames aqui, segura Que pesadinha Pesado, né? A mesa aqui não vai tombar É verdade Não, a Rose já está acertando aquele Furaquinho que ficou aí, né? Com uma massa bem mole, tá, gente? Essa massa aqui, ó Ela foi feita Uma conchinha, né? Uma medida De areia Areia, não, desculpe Eu sempre falo errado, né amor? Toda vida É, toda vida É uma medida de cimento E uma medida de argamassa, tá? AC2 a gente está usando Que é a classificação da argamassa aí E cola branca, né? Cola branca eu coloquei assim Sem medir muito não Mas eu acho que deu umas 3 colheres de sopa De cola branca, tá? Para ficar uma massa bem forte Porque eu vou fazer essa parte da toalha, né? Essa toalha aqui, gente Estou fazendo assim Para ela ficar bem Bonitinha para sempre, né? Bem, você tem que lavar, né? Oh, beleza, né? Bem chique, né? Uhum Então tá aí E aqui eu não vou encher demais não Porque talvez dê problema Daí ele fica balangandando, né? Tá bom Tá bom Então reforçada pelo lado de dentro já, né? Ó, gente O lado de dentro está pronto, né? Quase Eu estou acumulando um pouco de cimento nas bordas É? Não vai ficar bonito Vai ficar meio escorrido Mas não faz mal O importante é que ele fica firme, né? Assim, esse lado é o que fica para baixo Fica escondido também, né? Uhum E aí pelo menos assim não quebra E aqui por fora ela já está passando também, né? No pé No pé não No cano aqui, ó Esse arroz vai deixar como está, né? Vai deixar assim, amor? Não Vai passar um... Não, vai deixar assim Vai deixar assim, né? Uhum Então tá bom Então, tá vendo como vai ficar, ó? Tá bem 10, né? Bem 10 E aí o arroz está fazendo o reforço externo Aqui Para ficar bem fortinho E depois a pintura Bom, pessoal Vou começar a pintura hoje Com essa tinta aqui Ela é uma tinta PVA, né? Latex, não sei como é que chama ao certo É tinta de pintura de parede mesmo E aqui, ó Eu botei um pano ali atrás Para dar uma melhorada na claridade para a filmagem aqui Embora Bom, ele reflete bem, sim E eu vou começar a pintura aqui, então Eu vou pintar ele todo com essa tinta E ela deverá ficar assim, ó Claro que eu não vou mostrar filmando tudo Eu vou deixar para mostrar a filmagem depois Com aquele cara que chama... Eu te ajudo bem Chama... É... Neutrol e cera Beleza? Aí depois daquela a gente vai mostrar para vocês a técnica que a Rose usa, tá bom? A nossa toalha ficou torta, né? Bem, ficou mais comprida do lado de cá, olha só Mas é uma toalha, ela escorrega para o lado e para o outro Que linda, né? Vamos lá Vamos nessa Bom, gente, olha só Primeira de mão já passada, né? Ele em volta todo, né? Só na parte de cima, tá? Porque o pé e a parte de baixo O próprio cera com o neutrol isola, né? Eita claridade Assim Tinta branca Agora nós vamos passar uma tintinha aqui, gente, ó Em branco Eu vou mostrar depois como fica em branco E aí aguarde que você vai ver a toalhinha em branco E o resto aqui tudo em cor madeira A minha tinta é clara demais, essa tinta aqui, né? É tinta de tecido Eu quero fazer essa borda aqui Eu já até dei a primeira de mão Aí então eu uso esse aqui que é mais escuro E faço ficar daquela cor Botei quatro gotinhas num pouco de tinta Daí se precisar fazer mais eu faço mais Aí fica essa cor assim Ó, escura Aham, fica bem diferente Já bonitinho Que linda a nossa mesa, né, Ben? Sim, vai ficar bonita Pessoal, o arroz tá passando uma de mão aqui Já pra escurecer o pezinho desse cara Não, esse já fica pronto É só uma mesmo, né? Já fica pronto, né? Então, e aqui que a gente tá usando é esse aqui, ó Tinta asfáltica para concreto, alvenaria, metais e madeira Por acaso é o tal do neutrol que a gente fala, né? Certo? E daí? E ele é misturado com cera Nós usamos cera líquida, blumenol E aí a gente faz a mistura E aí o arroz pinta E ele vai dando esse aspecto meio madeira aí, né? É esse nosso aqui tá ficando muito preto, né, Ben? Tá ficando muito escuro, é Eu já tinha preparado ontem, mas daí derramei o... O pote O pote Todinho no pano, né, Ben? Verdade Vai ficar bonito Olha, o arroz passa o pano aí pra dar uma clareada, olha aqui, ó Ele fica bem escuro Depois nós vamos mostrar, porque hoje o nosso tempo aqui tá meio complicado Falta iluminação E depois dá uma passadinha assim, ele não fica tão escuro E é assim que ele vai ficar, manchado Legal Olha, pessoal Olha, pessoal, como ficou A nossa mesa Ficou bonita? Ficou linda, né? Olha aí, ó Hoje Pra finalizar o vídeo nós colocamos uma planta Mas você pode usar ela pra suporte, né, de N coisas, né? Tá aqui na frente batendo um papinho, coisa e tal Pode botar um copinho de... De... Água Cerveja Cerveja, sei lá, quem toma, né? Não vai botar um celular E bater um papo legal aí, ó É isso aí, ficou muito bacana mesmo, né? Obrigado a todos Queiram bem que não custa nada Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir Tem beijo, bem Beijo O bem sempre tá longe, né? Não tô longe, olha só Chegou perto agora E é isso aí Vamos lá Tchau